E na próxima semana, no próximo dia 15 de junho, Três Lagoas completa 106 anos de emancipação político-administrativa. Ao longo desta semana, estamos exibindo aqui reportagens especiais contando um pouquinho sobre a história da nossa cidade. Ontem nós falamos da pecuária, hoje nós vamos contar um pouquinho sobre a história da ferrovia. Situada às margens do rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, com 121 mil habitantes. Antes do processo industrial, a cidade passou por outros processos de desenvolvimento. Um deles foi com a construção da estrada de ferro, como explica o historiador Rodrigo Fernandes. Após a Guerra do Paraguai, ficou evidente que o Mato Grosso, essa extensão de terra do Mato Grosso, teria que ser efetivamente ocupado por uma questão de soberania e uma questão de desenvolvimento. E após vários projetos, surgiu o projeto da Noroeste do Brasil, que na sua época era o maior empreendimento ferroviário do mundo, abrangendo 1.622 quilômetros de extensão em uma época que se construía apenas 350 quilômetros de ferrovia. Três Lagoas foi uma cidade projetada. O primeiro projeto era uma ferrovia que saía de Bauru até Cuiabá. Em 1907, o engenheiro Emílio Snur decide fazer a primeira transoceânica do Hemisfério Sul, unindo o porto de Santos, no Atlântico, ao porto de Arica, no Chile, no Pacífico, unindo as ferrovias noroeste do Brasil, no Brasil, as ferrovias bolivianas, peruanas e chilenas, num grande empreendimento que era essa transoceânica. Três Lagoas, ela faz parte desse processo. Então, já em 1907, mudou o traçado, que antes era por Santana do Paranaíba, eles decidem fazer uma variante que passasse pela região onde hoje é Três Lagoas, entre o Urububungá e o Jupiá. Então, em 1919, primeira composição que vem de pessoas, principalmente de engenheiros e topógrafos da Companhia Machado de Mello, que construiu a ferrovia, eles compram um barco nos Estados Unidos, eles descem o Tietê e chegam até essa região do Rio Paraná, e aqui eles decidem fazer uma cidade, uma cidade que fosse sede regional, uma cidade que fosse moderna e que também alimentasse logisticamente toda a região. O primeiro projeto de Três Lagoas, ele fica pronto em 1911. Em 1911, já haviam funcionários e também haviam pessoas aqui, hoje, onde nós estamos aqui, perto da ferrovia. Então, em 1910, no dia 31, é inaugurada a estação, a primeira estação ferroviária, já em 1910, no dia 31 de dezembro de 1910. Em 1908, é feito o projeto da cidade, um projeto que respeitava o Plano Hausmann, naquela época um plano de urbanização ultramoderno, e então aí começa a grande história de Três Lagoas. A ferrovia, ela origina a cidade e ela faz com que a cidade se desenvolva através do tempo e culmina hoje na grande Três Lagoas que nós conhecemos. A ferrovia teve um processo importante para o desenvolvimento de Três Lagoas. Por esses trilhos, passaram cargas e também muitos passageiros. Mas atualmente, a ferrovia está, sim, abandonada. E muitos ferroviários que trabalharam na ferrovia lamentam muito a situação da ferrovia em Mato Grosso do Sul. Atualmente, o que eu vejo é um descaso, né? Um descaso, você vê aí, acabou tudo, não existe mais ferrovia, né? O Brasil parece que não prioriza esse meio de transporte, né? Porque aí já vi, você vê. Se fosse assim, por exemplo, você acha que os outros países também não teriam abandonado a mesma? É porque deve ter uma política no meio, né? É política. Acabou com as nossas ferroviárias, você vê, né? O meio de transporte mais barato para a população que nós tínhamos aqui, né? Que é o trem de passageiro, detonou, né? Questionado se sente saudades desta época, Murilo se emociona. Oh, meu Deus! Quanta saudade! A gente foi criado, eu mesmo particularmente, né? Eu fui criado na beira de ferrovia, né? Meu padrasto era ferroviário e eu fui ferroviário. Então, a gente dependeu nossos filhos, tudo ferroviário, né? Então, a gente foi criado no meio disso, né? A Arcendina da Costa é esposa de ex-ferroviário e também sente muitas saudades da época da ferrovia. Estou morando aqui, de frente, onde era a linha, sabe? Por amor, por saudade, onde eu passei grávida, esperando meus nenéns, meu marido. A gente não tinha carro e era feliz. Eu via, meu marido não tinha hora nem para chegar, nem para sair. Porque maquinista não tem horário. Mas eu era feliz. Valdomiro Giacheta, com 91 anos, lembra bem dos 40 anos em que trabalhou na ferrovia. Isso é uma tristeza, né? Cada vez que... Quando foi tirar as duas linhas que estavam aqui inutilizadas, eles, quando tiraram ali, é uma tristeza. Porque quem viu isso aqui, aquela linha daqui, ela era do trem que ia para Campo Grande, né? E aí E aí